Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Presidente, Carlos Show, regente, Val Marques, Valiza, Isadora e Ágata, Mó, Carlos Show, coreógrafo, Jean Kelvin, instrutor de linha de frente, Carlos Show, instrutor de percussão, Brindu Ribeiro. Agradecimentos, primeiramente a Deus, por ter chegado até aqui, ao prefeito Ricardo Mascarenhas e a todos os pais e admiradores. Mensagem, resistir para existir, tudo é possível ao que crer. Atenção, cartulho e região, receba de nossos abertos, Jean-Marc, em julgamento! Atenção! Vamos lá. 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 Vamos lá.